Box 49, Aguerrido da Dom Quixote, Criador e Expositor Daniel Ranieri Dutra, Estabelecimento do Cabanha Dom Quixote, Viamão, Ginete Guilherme Rossetti de Santos. Passamos agora a formação do pódio com os vencedores da prova de castrados categoria Amador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Box 49, Aguerrido da Dom Quixote, 4950 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Média da figura 11.438. Média da figura 11.438. Conclui a prova do box 49 e a média 14.250.